Pô, pelo amor de Deus, cara. É, foi nítido que tocou na mão, cara. Meu, o VAR não funciona pro Grêmio. Pelo amor de Deus, escanteio. Bola dentro da área, corta de qualquer maneira a Thiago Helena e agora vem pro contra-golpe. Consegue recuperar a boa bola por dentro. Olha o último toque do jogador do Atlético pra dentro do Grêmio! Gol! Gol! Do Grêmio! Se não tem VAR pra nos ajudar, se não tem VAR pra ser justo, pra cumprir justiça no Campeonato Brasileiro, a justiça se faz no lance seguinte. Cobrança pra dentro da grande área, levantamento feito. O último toque foi do jogador do Atlético ali, o Thiago Heleno, e a bola acabou entrando pra dentro do gol. Se não teve justiça no VAR, teve justiça no lance seguinte, Mário Godoy. Vai, um para o Grêmio, um para o Atlético, Mário! É, o cara lá de cima, ele escreve reto por linhas tortas, né? Um pênalti absurdo. Galera, a maioria de vocês não deve estar assistindo o jogo. Agora foi um pênalti absurdo aqui, que não foi marcado. Mais um lance de VAR que não favorece o Grêmio. E a gente falava aqui que todos os lances parecidos com esse, o critério contra o Grêmio é gol. É gol, desculpa, é pênalti. E não foi marcado o pênalti. E aí, num lance aqui agora de um cruzamento na área, o goleiro espalma e aí dá um gol contra. Cara, que absurdo isso que tá acontecendo, cara. O VAR contra o Grêmio, ele existe. A favor do Grêmio, ele não existe. É, basta agora saber, basta agora saber pra quem foi confirmado esse gol. Ao que me parece foi gol contra, né? Porque o último toque foi do jogador do Atlético Paranaense, o Thiago Heleno. E o último toque foi dele, sim. Basta saber se foi pra ele que foi confirmado o gol da partida. Até peço a ajuda aí do Gui Corrêa, também do Passarinho, pra confirmar se foi dado gol contra mesmo ao jogador do Atlético Paranaense, o Thiago Heleno. Não tem muito nem o que debater. Gol contra, golaço contra. Gol, golaço contra. Com esse resultado parcial, o Grêmio está na décima colocação do Campeonato Brasileiro 2020, 22 pontos. Então, o Grêmio subindo uma colocação, né? Um degrauzinho. Eu sempre informo pra cachorro do bigode, sabor inigualável. Boa, Passarinho sempre em cima do lance.